Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre, meus amigos! Vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso? Sim, rapaz! Tem coisa grande no ar, meus amigos! Pelo menos eu acho, tá? Com base aqui em uns tweets postados pelo perfil oficial de Mortal Kombat recentemente, algo que começou lá atrás, no mês de outubro, tá? Eles fizeram algumas postagens bem curiosas sobre os 30 anos de Mortal Kombat aí, deram uma pequena pausa e voltaram a fazer umas novas postagens aqui nesse perfil que eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, depois de ver isso daqui, eu compensei a pensar algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo e eu vi algumas pessoas de fora, inclusive, que são fãs da franquia e tal, levantando aí essa mesma possibilidade também. Então, se você já tá curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e fiquem ligados no nosso site também, meus amigos, que é o Meialua.net, tá aqui embaixo, no primeiro comentário fixado pra vocês. Acessem lá pra vocês ficarem por dentro das notícias de games aí, principalmente análises de jogos e críticas de filmes também que nós estamos fazendo lá. Beleza, meus amigos? Contamos aí com o feedback de vocês também. Vamos lá, pessoal, deixa eu trocar a minha tela pra gente poder começar a ver isso daqui. Já tem um bom tempo, isso começou no mês de outubro ali, né, que foi mais ou menos a época dos 30 anos de Mortal Kombat, que teve aquele final de semana, que eles fizeram aquele trailer de revelação lá e tudo. A gente, inclusive, tava na BGS, a gente não conseguiu cobrir isso naquele tempo, né, naquela mesma época ali, porque a gente tava na correria. Aqui, ó, eu trouxe pra vocês uma série de tweets que eles têm feito, inclusive recentes, acerca desses 30 anos de Mortal Kombat. Tudo começou com esse tweet aqui de 11 de outubro de 2022, que a gente tava lá na BGS no penúltimo dia. E aí eles fizeram essa postagem aqui com o Mortal Kombat 1 e os dizeres, em outubro de 1992, o torneio começou e um novo campeão entrou na indústria de videogames. Pois é, foi o ano em que o Mortal Kombat 1 foi lançado, começou a conquistar o seu espaço aí entre o panteão de jogos de luta e tá consolidado até hoje. Dia 11 de outubro, eles fizeram essa postagem. Pouco tempo depois, nessa mesma semana, eles fizeram essa postagem aqui. Ó, vocês viram lá que foi no dia 11. Essa daqui foi no dia 13, dois dias depois. E aí eles colocaram do Mortal Kombat 2. Em junho de 1993, nossos combatentes entraram em Outworld pela primeira vez. Contando um pouquinho da história aí de como acontecem as coisas no Mortal Kombat 2, onde eles vão fazer a etapa do torneio pro lado de lá e tudo. E reparem, tá, pessoal, que eles sempre colocam nessas postagens aqui a hashtag MK30. Aí, beleza. Eles fizeram essa postagem aqui. Passando pro próximo tweet, meus amigos. Deixa eu até mudar aqui pra vocês verem, ó. Reparem que o espaçamento entre o tweet e outro já foi um pouco maior. Esse daqui foi no dia 13 de outubro. Já esse daqui, eles levaram um pouco mais de tempo e colocaram no dia 21 de outubro. Por que que eu tô observando as datas, tá? É pra gente poder tentar estabelecer um padrão de quando tá sendo postado e tudo mais. E pelo que eu percebi, observei, eles não tão seguindo um padrão específico. Eles tão simplesmente soltando aqui as coisas e tal e seguindo esse rumo. Beleza. Aí vieram aqui com o Mortal Kombat 3 com os dizeres. Perder o torneio não iria parar Shao Kahn. A invasão de Earthrealm por Outworld começou em abril de 1995. E aí a gente tem aqui, né, o logozinho do Mortal Kombat 3 com seu lançamento aqui em 15 de abril de 1995. Com a imagem do Kano bonitinha e tal. Seguindo, mais uma imagem aqui pra vocês. Aqui eles deram mais um espaço maior entre uma postagem e outra pra poder trazer aí pra gente o do Mortal Kombat 4. A gente pode ver aqui, ó. Esse do Kano foi no dia 21 de outubro de 2022. Esse aqui agora do Mortal Kombat 4 foi recente, cara. Foi essa semana aqui, ó. No dia 8 de novembro de 2022. Eles colocaram aqui o logo do Mortal Kombat 4 com seu lançamento aqui no dia 15 de outubro. Foi isso aqui que eles tão colocando aqui atrás. E em 1997, né, ó. Com a derrota de Shao Kahn, uma ameaça maligna de milhares de anos estava a caminho de Netherrealm. Eles se referem aqui ao nosso querido Shinnok, né. Que Shao Kahn foi derrotado ali no Mortal Kombat 3 e tal. Perdeu mais uma vez pro nosso querido Liu Kang. E aí o Shinnok veio como um novo vilão a partir do Mortal Kombat 4. Que foi o jogo, inclusive, que começou a introduzir a franquia Mortal Kombat nessa era de jogos 3D, entendeu? Então, esse jogo aqui é considerado um patinho feio pra algumas pessoas. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Não é o meu preferido da franquia. Pra mim, eu acho que é um dos piores, inclusive. Claro que tem pior do que ele, obviamente. Mas é um jogo que eu joguei pra caramba, mano. Isso não tem como eu negar, entendeu? Na época ali do Nintendo 64 e tal. Aluguei pra caramba esse cartucho. Então, assim, em 1997 nós tivemos Mortal Kombat 4. E foi essa postagem que eles fizeram aqui no dia 8 de novembro, meus amigos. Então, a próxima postagem aqui que eu tenho que trazer pra vocês é referente também ao Mortal Kombat 4. Deixa eu até trocar aqui mais uma vez. Aonde eles dão uma expandida, vamos dizer assim, na divulgação desse jogo, né? Falando um pouco mais sobre quando aconteceu seu lançamento, o que ele trouxe de novidades. E é justamente isso que eles fazem aqui nesse post, ó. Esse aqui já veio no dia 9 de novembro, um dia depois. Aqui eles estão fazendo referência ao primeiro Mortal Kombat onde eles adicionaram armas pros personagens, né? O Sub-Zero ali mesmo, ele tinha uma espécie de cajada, não lembro bem qual que era a arma dele. Que ele podia congelar com os inimigos com ela. O Scorpion tinha uma espada e por aí vai, entendeu? Então, assim, eles adicionaram armas pros personagens, por isso que eles falam essa questão do arsenal aqui. E aí, no último tweet que nós temos, meus amigos, também do Mortal Kombat 4... Mortal Kombat 4 não, né? Do Mortal Kombat de uma forma geral, vamos dizer assim. Foi no dia 10 de novembro. Hoje nós estamos aqui no dia 12, data de gravação desse vídeo, tá? E aqui eles dizem o seguinte. Um dos objetos mais perigosos dos reinos. Fazendo referência aqui ao amuleto de Shinnok. E aqui uma frase do nosso querido Shinnok mesmo. Agora, esses humanos insignificantes da Terra irão pagar pela minha humilhação. Uma coisa assim. Se eu tiver traduzido de forma errada esse grievance aqui, vocês me corrigem nos comentários. Mas eu entendi isso, pelo menos lendo essa frase aqui. Fazendo referência, mais uma vez, ao Mortal Kombat 4. Mas também a esse artefato que nós sabemos aí dentro da lore de Mortal Kombat. Que é um tanto quanto perigoso. Pois é, meus amigos. Então assim, com base nessa série de tweets aí do perfil oficial do Mortal Kombat. Fazendo um histórico, vamos dizer assim, dos games da franquia. Isso aqui é uma espécie sim de comemoração aos 30 anos de Mortal Kombat e tudo. Só que eu comecei a pensar o seguinte, pessoal. Nós estamos aí no dia 12 de novembro, data de gravação desse vídeo. E nós sabemos que nós temos aí a TGA chegando no próximo mês de dezembro. Dependendo de como eles continuarem essas postagens aqui, já que eles não estão seguindo um padrão específico. Eles conseguem fazer de uma forma que eles postem ali até o Mortal Kombat 11. Que foi o último game lançado. De maneira que ele esteja ali bem próximo da TGA. Onde pode ser que aconteça aí uma grande revelação pra gente. Talvez dentro da própria franquia Mortal Kombat. Porque a gente ainda não sabe o que é o próximo jogo da Netherrealm. A gente não sabe o que eles estão planejando. Não deram nenhum tipo de pista, nenhum tipo de dica pra gente, entendeu? E nem migalhas eles colocaram no Twitter deles, por assim dizer. Pra gente poder tentar decifrar o que eles estão tramando nesse momento. Então, eu acredito ainda que a TGA é um palco muito provável pra eles revelarem o seu próximo jogo aí. Porque já tem muito tempo e tá totalmente fora de padrão do que a Netherrealm costuma fazer ali junto da Warner. Em termos de mostrar o seu próximo jogo. E eu acredito que eles não vão se estender demais se eu puder mostrar esse jogo só no ano que vem. Eu acho sim que esse jogo pode ser revelado, tá? No The Game Awards. E que possa ser algo relacionado a Mortal Kombat. Principalmente por conta disso aqui, cara. Porque já passou ali os 30 anos. Eles já lançaram um trailer pra gente. Lançaram o Snow Blind na mesma época. Anunciaram o Cage Match pro ano que vem e tal. E aí eles continuam, mano. Fazendo essas postagens aqui com o hashtag MK30. Que estão um tanto quanto curiosas, por assim dizer. E isso daqui eles podem justamente tá fazendo um traçado histórico da franquia. Pra poder chegar ali no The Game Awards. E eles mostrarem finalmente esse jogo novo pra nós. Inclusive o The Tiny. Que é um cara aí que faz os data mines do Mortal Kombat. Na época lá que tinha, né? Que tava rolando o jogo no PC e tudo mais. Ele sempre pegava os data mines lá e trazia informações pra gente. Ele é um também que compartilha dessa ideia, mano. Quando eu vi essa série de tweets aqui. E fui juntando tudo pra poder trazer esse vídeo pra vocês. Eu vi um tweet dele comentando acerca disso também, entendeu? Que eles poderiam fazer uma linha do tempo aí. Até chegar no Mortal Kombat 11. Aqui no Twitter oficial da franquia. Chega lá no evento da TGA. Aí eles mostram finalmente um novo jogo pra gente. Que, sei lá, talvez seja o Mortal Kombat 12. A gente não sabe. Ou o Mortal Kombat com outro nome. Eu só sei que tudo isso tá um tanto quanto estranho, meus amigos. E agora, obviamente, eu quero saber aí de você, querido espectador que tá assistindo agora. Que que vocês acham de tudo isso que tá sendo mostrado aqui, cara? De todos esses tweets fazendo essa linha do tempo aí, né? Traçando essa linha do tempo da franquia Mortal Kombat. Que provavelmente eles devem fazer até chegar no 11, que fosse o último jogo. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. Digam aí as suas expectativas com relação ao próximo jogo. Se vocês acham que eles vão mostrar no The Game Awards agora. Ou se vocês acham que eles vão estender pra um pouco mais pra frente aí, né? Talvez só no ano que vem mesmo. Eu vou adorar ver a opinião de todos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho